e Jimmy João Ricardo contra Paulinho trinta e três metais e bolão é a final do quinto torneio de duplas do Grêmio Recreativo Mongamar domingão pessoal dezoito e trinta e nove e é agora hein vamos ver vamos ver vamos compartilhar vamos compartilhar que é promessa de jogão pessoal o loira o loira tem café ainda só um pouquinho eu passo o piques assim que eu receber Leandro Domingues abraço pro Lubrega Leandro Domingues mandando um abraço pra você Lu aí ó ainda ganhou o áudio do Lu hein trinta e três metais na batida partiu só lambeu segurou o ponto a dupla do Jimmy e do João Ricardo pessoal não é fácil não é fácil hein desde as nove horas da manhã jogando bocha Antônio Reis abraço Associação Esportiva São José trinta e uma pessoas na live pessoal vale a pena compartilhar vai ter jogão pessoal bolão na sua primeira tentativa jogou aberto jogou aberto jogou aberto o bolão pra evitar aí jogada grande do adversário uma jogada estratégica do bolão pra eles não baterem se jogar a ponto pode ser que o Paulinho segure a bola vai saber olha como é que tá isso por assaltar um policial faz tudo parado o que é isso aqui ah é pó de café porque esse copo tinha café eu já posso vou chegar isso aqui isso aí na descida ou na subida tem que ver se é na subida ou se é na descida tem que ver quando que é é descida hoje descida então então não é agora não é descida não subida hoje ah Valdeci um abraço meu amigo Bauru na área vem Paulinho trinta e três metais na batida partiu Paulinho na batida parada de bola segurou o tiro parece que tem duas bolas não sei olha pessoal parece que tem duas é uma só João vamos lá pessoal vamos compartilhar que é promessa de jogão hein Fernandinho e Anny um abraço meu amigo pouquinho forte essa bola do Jimmy vamos ver se vai para seguro no limite no limite isso é o nome de programa André Luiz Andrade Luz meu amigo André de Bragança um abraço meu amigo tamo aqui na lida tamo aqui ó na final vem Bolão pra cobrar o ponto Bolão soltou a bola agora na direção certa caminho certo Edivaldo Sobral estamos na área seja bem-vindo Edivaldo vamos compartilhar é final é final do quinto torneio de duplas do Grêmio Recreativo Mongamar fazer um agradecimento aqui pro nosso amigo Mário ó aqui ó o Mário da cantina cansadão dando uma força pra gente aí trabalhou a semana inteira na cantina e tá segurando a onda até agora com a gente obrigado Mário lá vem Jimmy na batida partiu Jimmy na batida Jimmy pezinho de bola pegou o bulim vamos ver não sei de quem é o ponto não sei de quem é o ponto pessoal parece que é branca de um lado parece que é branca do outro parece que é verde Antônio Coppola boa tarde meu amigo tudo bom aí certinho é o meu amigo Tilo Praia Grande vamos compartilhar 44 46 pessoas na live pessoal Maria José Ianes boa tarde a todos mas é São Carlos Eli Neves boa noite Sérgio boa tarde e noite Sérgio parabéns valeu Eli é nós meu amigo tamo junto ponto da bola branca dois pontos para a dupla Paulinho trinta e três metais e bolão bora para os agradecimentos aqui Carlos Alberto certo bolão soltou o bulim e agora a bola e vai parece que é bom ponto Jimmy já está se preparando para o tiro nem esperou a bola parar viu que era boa já está indo para o tiro mando sim deixa o Paulinho chegar aqui que eu mando sim é que assim eu não quero ficar atrapalhando o pessoal que agora é a final né então eles estão todos concentrados partiu Jimmy na batida pegou de meia vamos ver não segurou o ponto fala meu amigo Valdemar Cesario Jacareí na área um abraço meu amigo é pessoal vai ser jogão eu não tenho dúvida vai ser jogão João Ricardo soltou a bola ficou curta demais a bola do nosso amigo João Ricardo pessoal é o cansaço viu esses caras estão jogando demais o dia inteiro Douglas nosso amigo Bolão perfeita bola perfeito caminho perfeito força perfeita trabalho para o nosso amigo Jimmy lembrando pessoal que se a dupla Bolão e Paulinho 33 metais vencer serão os campeões e levarão 3 mil reais partiu Jimmy na batida parada de bola no lugar trocou bola camaleão que nem fala o nosso amigo Joel trocou no furo essa aí trocou ou foi no furo trocou ou o Jimmy prefere falar que trocou ah mas se acertar no furo lá vai lá vai metais na batida partiu Paulinho pezinho de bola no bolinho foi pro outro lado acho que vai ficar com o ponto não ficou com o ponto hein olha só continua a ponto da dupla Jimmy e João Ricardo metais na sua última bola deve jogar em cima da vamos ver Paulinho trabalhou parece que fez agora estão quietinhos vamos ver se eu consigo oh chupetinha chupetinha oh chupetinha Paulinho o Tino tá mandando um abraço pra você aí ó pronto ele tá quietinho lá não vai atrapalhar abraço dado Tino a gente vai acabar atrapalhando na jogada deles né vamos ver João Ricardo lançou pancada fez quatro pontos pegou bem pegou bem quatro pontos quatro para Jimmy e João Ricardo dois para Bolão e trinta e três metais quem tem que ganhar duas falou é porque fica mais você tem mais como é que eu vou te dizer mais coordenação do seu corpo da posição porque assim não adianta você só abaixar aqui ó você nunca vai mudar essa posição você tem que dar um cavalo uma coisa como é que você faz você vai fazer assim olha o seu lugar agora você tá aqui você vai dar um cavalo você pega aqui tudo no seu corpo na direção que você quer você não tem que fazer assim com a mão você vai fazer assim tudo certo parada de bola do Paulinho trocada de bola vou treinar bastante então no canto leve beleza você só tem que fazer munheca agora no campeonato você tem que vir trazer pra cá e empurrar porque senão a bola não vai parada de bola do Jimmy eu entendo então mas o problema é que você não consegue se solucionar se solucionar o corpo mas não é beleza eu não quero estética eu quero eficiência é só isso Paulinho na batida pegou só o Paulinho vamos ver vai ficar verde ficou verde ainda o ponto só lambeu o Paulinho só lambeu o Paulinho e o ponto continua verde uma bola verde aqui vem bolão na sua tentativa de cortar o ponto vai jogar terceira bola dupla Bolão e Paulinho 33 metais tem duas bolas ainda por jogar a equipe do Jimmy quero quem babou nela ah não é baba aí é é baba nécta é um pouco forte a bola do bolão só se a borracha segurar vamos ver se vai segurar segurou no limite no limite segurou nos olhos essa aí 53 pessoas na live Jimmy vem na batida aqui ó se pegar bem fica com duas borras no chão vamos ver vou ficar só na jogada pessoal partiu Jimmy na batida pegou justa segurou uma bola segurou uma bola bola vem a ponto tem uma bola aí no chão a equipe do Jimmy e do João Ricardo ah o Jimmy é diferenciado né o Jimmy é diferenciado e tá sem treino bichinho imagina isso aí treinado é uma máquina e a bola do bolão é perfeita é perfeita a bola do bolão hein olha aí perfeita a bola agora vem João Ricardo na batida não tem não tem saída pra fazer jogo grande aí não eu não sei não ele tá querendo ir no vai no balinho Jimmy vai na bola vai cruzadinho ali ó vamos ver João Ricardo na batida eu vou ficar aqui só no lance pessoal 64 pessoas na live vamos lá vamos compartilhar lá vem João Ricardo na batida passou mas ela ela olha a bola a bola chegou a mexer a bola chegou a mexer eu acho que a bola saiu da frente e a outra passou é jogão 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 tá empatada a partida pessoal 4x4 Jimmy não é de Caraguá não Jimmy é da Praia Grande bora lá bora lá bolão na sua primeira tentativa soltou a bola bolão bem jogada vai dar trabalho pro Jimmy novamente Jimmy vai sair daqui com o braço doendo de tanto bater bola mas o Jimmy é novo 19 aninhos vamos ver vamos ver Jimmy na batida concentradinho Jimmy partiu na batida Jimmy meia bola seguro ponto verde no chão esse é o Grêmio Recreativo Mongamar da cidade de Mongaguá pra quem não conhece a cidade de Mongaguá ela fica entre Praia Grande e Itanhaém 55 56 mil habitantes pessoal soltou o bolão mais uma vez bem jogada trabalho de novo pro nosso amigo Jimmy Jimmy Paulinho cria de Praia Grande eu não sei se o Paulinho fala xará agora eu tô aqui na transmissão mais um se eu der mais um vai ficar ruim tá aí mais um Jimmy na batida partiu Jimmy na batida de meia não sei não segurou o ponto Eric esse aqui é o quinto torneio de duplas do Grêmio Recreativo Mongamar dessa vez a gente teve 6.500 reais em prêmios 3.000 para o primeiro colocado 2.000 para o segundo colocado 750 para terceiro e 750 para o quarto ah eu não sabia não para mim o Paulinho é de São Paulo então beleza cria da Praia Grande mas um atleta de nível né de nível alto aí que é o Paulinho valeu pela informação aí ô Tilo lá vai lá vai metais na batida metais concentradinho partiu metais na batida na boca parada de bola trocada de bola no furo que que é isso que bola pegou o Paulinho hein vamos ver agora o nosso amigo João Ricardo João Palma Palma fez Marcelo Lopes todos cria Duda de São Vicente não sei não sei se é cria de Duda de São Vicente não eles jogaram lá sim mas começaram na Praia Grande então pra mim é cria da Praia Grande Paulinho 33 metais na batida concentrado partiu Paulinho 33 metais tirou a dele ai 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 parece que é uma verde vamos ver parece que é uma verde é o cansaço também viu pessoal é o cansaço também desde as 9 horas Marcelo Henrique Gasoli Veronese fala doutor Marcelo seja bem vindo doutor vamos compartilhar vamos aumentar essa live 70 pessoas na live dois pontos a mais para a dupla João Ricardo e Jimmy 6 a 4 e pessoal é assim se a dupla Bolão e Paulinho vencerem acaba o torneio são campeões se a dupla João Ricardo e Jimmy vencerem teremos a última partida teremos mais uma bem jogada agora a bola do nosso amigo João Ricardo vai dar trabalho para o Paulinho hein lá vem Paulinho na batida Paulinho 33 metais e a bola escorregando da mão dele ele recuou vai Paulinho novamente voltou para o lance partiu Paulinho nosso não vai ficar com ponto ponto verde sobrou ponto para a bola verde pessoal está abafado aqui na praia abafado já está escureceu né e está abafado bem jogada a bola do Bolão vai chavear no Bolinho ela tem tudo para chavear no Bolinho vai chegando abriu mas a força ó perfeita alinhado com o Bolinho lá vem Jimmy na batida está um show de trocada de bola pessoal Jimmy está trocando tudo vamos ver se o o narrador não vai queimar aí a língua partiu Jimmy na batida pegou de cheio a bola saiu de lado parece que tem quatro não sei ó tem uma bola branca aqui ó e tem a outra ali eu sei lá não sei não sei vai medir vai medir para ver se fez o ponto vamos ver eu achando que tinha duas eles estão medindo para ver se o ponto é da verde e o ponto ficou branca hein eu achando que tinha duas bolas verdes e o ponto é uma branca que horror como eu estou bom de vista 76 pessoas na live vamos é vai chegar em 100 vai chegar em 100 é mas eu olhando daqui eu jurava que era duas cara é uma branca é mas olhando daqui de trás não dá para falar é louco aí sim queria do Fernandão aqui em São José dos Campos no meu bairro deu uma pequena chuva refrescou tá quente Edivaldo tá quente viu ficou aberto aí o ponto do João Ricardo vem bolão para cobrar o ponto aí vamos ver vamos compartilhar pessoal vamos chegar em 100 aí na live tem só 70 perfeita a bola do bolão essa tem tudo para chegar pertinho do bolinho perfeita a bola perfeita vendi-me na batida a bola está no canal o final aí dificilmente erra mas dependendo do jeito que ele pegar sai com o bolinho vamos ver Jimmy na batida partiu saiu limpo perfeita a bola perfeita a bola do Dino vai jogar a última bola aí nosso amigo 33 metais Flávio Dallapietra desde as nove ainda nesse pique é desde as nove horas da manhã e vem na batida Paulinho vamos ver vem na batida partiu metais na batida pegou na boca vai segurar o ponto segura o ponto duas bolas duas bolas mais para a equipe Paulinho e bolão que vai a oito oito a seis é o pessoal aqui está está firme e forte eu já estou cansado de ficar aqui de pé quantas duplas tem quarenta e oito eu acho é porque teve alguns que desistiram era para ser meia dois era para ser meia quatro São José não entrou ficou um pouquinho curto aí o bolinho agora que o bolão jogou ele vai ter que pensar na estratégia aí para não não se complicar nesse lance vamos ver bem jogada a bola bem jogada ela vai trabalhar no cavalo e abrir vai ficar para trás do bolinho serviço pesado para quem? para o Jimmy lá vai Jimmy na batida Joaquim Flauzino de Andrade boa noite você falou se a dupla de Praia Grande ganha vai ter mais um eu vou explicar já para você Joaquim só um minutinho Jimmy na batida partiu Jimmy pegou bem segurou o ponto porque é o seguinte o campeonato ele é de dupla eliminatória então a dupla do Paulinho e do Bolão o que aconteceu eles jogaram duas partidas e venceram as duas direto e não perderam nenhuma então eles já pularam fases e foram para a final porque eles ganharam duas partidas seguidas ok a dupla do Jimmy e do João Ricardo perderam uma partida e foram jogando e não perderam mais só perderam uma então tem que perder duas partidas então se a dupla do Jimmy da Praia Grande perder acabou porque eles perderam duas se a dupla do Paulinho perder vai ter mais um jogo porque eles aí só perderam uma aí se perder a outra quem perder duas perdeu tá fora entendeu acho que deu pra entender aí né Joaquim boa João boa boa bem jogada a bola do João vamos ver trabalhou com o cavalo ele quis fugir um pouquinho porque ficou numa situação apertada essa cancha é em Mongaguá no Grêmio Recreativo Mongamar se você não conhece aqui Paulo Miguel nós estamos entre as cidades de Praia Grande e Itanhaém litoral sul beleza Joaquim então é assim é pra ter igualdade né se nós já tínhamos acabado com duas partidas então é foi combinado desde o começo que tem que perder duas pra ficar fora e foi assim o campeonato inteiro só que nas outras fases classificava dois agora só vai ter um então por isso que tem que perder duas beleza o Febem não o Febem já foi embora faz um tempo viu Eduardo já faz um bom tempo que o Febem foi embora ele esteve aqui de manhã almoçou com a família e partiu Jimmy na batida partiu Jimmy na batida parada de bola duas bolas no chão tem uma bola eu não sei a bola parou lá no Gualto não sei se tem duas já não sei se tem duas deve ser uma só olha lá parou a bola no cavalo 73 pessoas tem que chegar no 100 pelo menos vamos lá pessoal chega no 100 aí o Victor falou agora tem que chegar no 100 eles vão medir cara eu pego que eu tô ficando com fome de novo tô ficando com fome é? é nada tem que ver acho que vai estar um trânsito filho pra subir se depender de mim pessoal tá mais tarde tá bom não eu por mim eu não tenho eu não tenho eu não tenho esse trânsito de novo então a gente pode combinar o que dorme no Luciano quando for quatro e meia a gente levanta e vai embora porque eu tenho que entrar seis no serviço a gente descansa porque a gente descansa e não pega esse trânsito e louco fechou? sai, toma um banho vai jantar e volta pra lá e sai de madrugada faz isso aí melhor, né? canceira do bexiga aí a gente vai lá naquela churrascaria eita comeu churrasquinho de gato perfeita a bola do Paulinho agora 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 apertou olha como ficou a situação você pergunta? pergunta 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 não sei não vamos ver o nosso amigo João Ricardo na sua última bola tiro difícil partiu João Ricardo lambeu ai vamos ver se vai parar no cavalo e agora rapaz parece que ele fez quatro pontos lá ainda não acredito não é possível olha como ficou vou puxar um zoom ali agora pra vocês verem inacreditado olha como ficou aquilo ali olha isso rapaz que coisa absurda que aconteceu ele pegou limpa as bolas pararam lá no canto lá em cima vai ter que medir rapaz que que é isso que bola pegou João rapaz é pessoal estão medindo a medida fina bom eles entenderam lá vamos ver de quem ficou o ponto o ponto ficou da bola verde vamos ver se foram uma foi uma ou duas uma oito a oito é jogão 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 pessoal bora lá oitenta pessoas na live será que chega no cem não sei oitenta e uma ah vai chegar no cem grande final pessoal grande final agora agora só olha que vem é eu eu fizemos quantos que eu tive o que foi seu meu foi um almoço e uma cerveja de ontem dezenove 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 não você falou seis não tem que falar seis eu sei que era o refrigerante metais na batida pegou limpa pegou limpa coberto com bolinho pegou limpa que bola que pegou o metais hein vamos biribinha vai tricolor boa biribinha tricolor agora sim você falou certo vamos tricolor tá marca o nome do seu pico tá tá puta dá-lhe peixe puta vida que coisa hein Marcelinho a gente tava conversando naquele dia ainda hein cara putz eu não acreditei vai Palmeiras então vai Paulinho trinta e três metais na batida legal partiu parada de bola parada de bola que bola pegou aí o nosso amigo Paulinho parece que é uma só tá a cabeça do João Ricardo é muito bonita bem jogada a bola do Jimmy bem jogada pode chavear com o bolinho vai chegando faltou um pouquinho hein mas é bem jogada a bola bem jogada a bola vem bolão na batida vamos ver concentradinho o bolão correu partiu o bolão passou ó saiu torta de lá Dali Boni Dali Antero isso Marcelinho verdade cara dois amigões nossos aí que que nos deixaram né infelizmente esse ano mas infelizmente faz parte da vida né é a morte errou novamente o bolão aí agora sim hein abraço Marion Patrícia Santos Sagi não vi o nome completo aqui Júlio de Castilho Rio Grande do Sul olha aí os nossos irmãos aí gaúchos abraço sejam bem vindos vamos compartilhar aí o Marion vamos chegar aqui em 100 a final do torneio aqui 3 mil reais para o campeão 2 mil para o vice esse é o quinto torneio do Grêmio Recreativo Manga Mar não é o Vitor é o Serginho que tá narrando agora aqui peraí doutor que eu vou vou mandar o abraço pro João aqui ô João quem é que te chama de Johnny quem é que chama você aí ó mandando um abraço pra você Johnny abraço dado aí Marcelinho é só você que chama ele de grande Luiz Esporte TV isso Luiz Esporte TV aqui no canal Amigos do Dom não é o Luiz que tá aqui quem tá falando isso aí é o Marcelinho 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 mandaram ó falaram pra você fazer um pix pro Vitor pra pagar aí uma pizza pra nós aí ó ó a cara do Vitor ó vai lá viu olha rodízio de pizza Marcelinho só todo mundo que tá aqui Marcelinho tem pouca gente 180 pessoas aqui João Ricardo na sua primeira tentativa e o jogo tá 12 para o Jimmy João Ricardo 8 para o Paulinho 33 metais e bolão e lá vai metais não passou hein passou o bolão vai jogar ponto Marcelinho que que você bebeu hoje não é possível bem jogada a bola do do bolão Jimmy na batida vamos ver concentrado o Jimmy partiu Jimmy na batida na boca boa noite Serginho manda um abraço pro Vitor espera um pouquinho Vitor você conhece José Luiz abraço 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 Adriana Machado Bia noite meu amor você já tá cansado hein não tá conseguindo nem escrever direito Bia quem é Bia posso saber quem é Bia depois você vai me cobrar isso né você fala quem é a Bia que tá te chamando de meu amor mas é sonso pode falar eu sei bem jogada a bola do bolão bem jogada a bola do bolão Johnny é a mistura de Jimmy com João ah meu Deus que que você bebeu hein que que você bebeu Marcelinho pelo amor de Deus eu quero um pouco lá vai Jimmy na batida levantou tiro sensacional tirou limpa tirou limpa a bola perfeita a bola do Jimmy não se o Paulinho ganhar acabou se eles ganharem tem mais uma uma ou duas porque assim ó o Paulinho e o Bolão não perdeu nenhuma até agora aí tem mais uma a Elisete e o Vitor bem jogada a bola do Paulinho bem jogado o caminho é bom vamos ver só a força vamos ver a força o caminho é perfeito não sei Wilson Castellen boa noite seja bem-vindo Wilson eu irei embora hoje mas não vou não não vou vir na casa do Luciano também Edivaldo Sobral aqui em São José dos Campos nossa bocha foi homenageada na Câmara Municipal o Gaiola e Marajá iam pagar a pizza deram pra trás comigo Pati Chucky ah mas o Gaiola não é de fazer o Marajá o Marajá ia pagar pizza ah mentira Marajá não paga nem promessa ah tá bom nem promessa o Marajá paga vamos ver lá de quem foi o ponto foi do Jimmy Luiz Henrique boa noite Luiz 16 para Jimmy e João Ricardo 8 para o Bolão e para o Paulinho 33 metais vou repetir aí pessoal se o Paulinho e o Bolão vencerem essa partida fim de game não tem mais jogo se o João Ricardo e o Jimmy vencerem aí sim mais uma partida eu acredito que vai acontecer o seguinte se o Jimmy e o Bolão vencer o Jimmy e o João Ricardo vencerem eles vão rachar o prêmio eu acredito nisso vamos ver ficou um pouco curta a bola do nosso amigo João Ricardo Bolão vem para tentar cobrar o ponto o Valdita 16 a 8 para o Jimmy e João Ricardo e a bola do Bolão achou a bola no caminho vem Paulinho na batida 16 a 8 vem Paulinho metais na batida parada de bola parada de bola na boca tá aqui ó tá bonitinho aqui ó tá comendo uma tampinha deixa ele João Ricardo vem para cobrar o ponto vamos ver vamos ver a bola do João Ricardo bem jogada tá um pouco forte essa bola hein tá um pouco forte não sei se vai fazer se ela pegar o liso não sei tá andando ainda fez o ponto feito vem metal na batida vai jogar terceira bola da dupla partiu Paulinho metais na batida na boca só não parou porque tá faltando cera senão essa bola trocava vamos ver se o Jimmy vai fazer dá licença um pouquinho João boa valeu Jimmy na sua primeira tentativa nessa jogada jogando a ponta não dá pra falar tá um pouco forte vamos ver se ela segurar faz vamos ver já fez e vai cobrir o tiro ainda bem jogada bem Augusto Dallariva Nova Mutum Mato Grosso seja bem vindo aí Augusto aqui é o Serginho Cabral transmitindo pelo canal Amigos do Dom final do quinto torneio de duplas do Grêmio Recreativo Mongamar bolão na batida